Bom dia, vamos começar nossa trilha Pedra do Sino 2019, 18 de agosto, domingo, Parque Nacional Serra dos Órgãos Olha só que maravilha, vamos tentar arrumar a carona para chegar lá na barreira, que lá não pode deixar carro, valeu Bom, oito da manhã em ponto, já está dando uma aquecida aqui, não teve carona para chegar na barreira, um quilômetrozinho no meio da mata Passarinho cantando, ar puro, Parnaso Isso aí, vamos embora Pedra do Sino, sonho realizando, valeu Daqui a pouco entrando na trilha, previsão de chegada lá, uma hora da tarde, já chegar almoçando De noite, tardinha veio o pôr do sol, de noite veio a lua cheia, amanhã é um raiado do sol Chegando aqui na barreira, onde estão as minhas coisas, começar a trilha, bora Início da trilha, ficará umas 5 horas de aventura aí, daqui para lá, agora é coisa séria Previsão de chegada lá, uma hora da tarde mais ou menos, são 8h05 A gente vai documentando aí os melhores lugares, os mais bonitos É isso aí Uma gruta, serve também de abrigo, dependendo da situação né, se anoitecer, chuva, relâmpago, pelo menos não fica no relento Bora, vamos subir, estou tomando o primeiro trecho ainda Bom, 9 horas da manhã em ponto, enfim, uma hora depois de caminhada, chegamos na cachoeira Véu da noiva, bom, mas como dá para ver né, período de pouca chuva Não tem o véu da noiva né, vou dar uma descansadinha aqui de leve Mas a natureza mesmo é bonita né, curso d'água Bom, pelo que eu estudei, a pior parte já passou A partir de subida e escalada já passou Até a cachoeira Véu da noiva Daqui para frente é mais a caminhada mesmo Agora são 10km de caminhada Vamos lá, bora Agora a gente já está num trecho Que já está fugindo um pouco das árvores Estamos bem alto já Agora é mais caminhada do que subida Já subimos bastante Né, só rachando Essa é a vista que a gente tem aqui de cima A parte da cidade de Teresópolis Lá fundo dos Três Picos Mulher de Pedra Muito legal né Bora Eu vim por aqui E vou por ali São 10h05 da manhã Uma paradinha Para a noite descansada Já passamos da metade já Mas a previsão de chegada lá ainda é Por volta de meio dia Para meio dia e meia Né Isso aí Respirar um bocadinho Descansar um bocadinho 10 minutinhos Vou continuar Isso aí Bora Quase no final Da trilha Deve estar faltando uma hora Mais ou menos para terminar Uns Um quilômetro e meio a dois Né Muito bem Passaço natural Resistindo bem Essa é a visão Ali é a pedra do garrafão Olha o fundo lá Se dá para ver melhor Ampliar um pouquinho aqui Comperge O PT meteu a mão Meteu foi dinheiro da Petrobras Bora Essa é a visão Que todo mundo que está nessa trilha Gosta de ver Ali está a pedra do sino Tá E aqui é o abrigo 4 Né Então Tem que ir fazendo Um baita zigue-zague Né Uma dica legal Um bom tênis Principalmente que seja confortável Não escorregue Tá Água Pelo menos umas 3 garrafinhas Porque Eu só consegui ver Dois pontos de captação de água Aqui na trilha Tá Zotônico Se puder trazer É legal Uma mochila que não seja tão pesada Infelizmente a minha está um pouquinho pesada Ela Está com uns 8 quilos mais ou menos Porque De 8 a 9 quilos Eu estou sabendo que aqui está com muito frio Agora está ventando bastante E o frio aqui Essa noite eu soube que fez 2 graus Então Tem que ser Tem que trazer roupa Para filho Essa é uma dica legal Já estamos chegando Estamos no finzinho já Daqui a pouquinho Chega no abrigo Valeu Bom Enfim Chegamos no abrigo 4 Graças a Deus Né Nós são meio dia ainda E Missão cumprida a primeira parte Vitória O sonho realizado Chega Chega Bom A gente veio conhecer uma nova trilha Aqui São 4 e pouquinho da tarde Né Já está um baita frio A temperatura já está caindo legal Previsão E bastante frio Essa noite Essa trilha Lava até a pedra da baleia Uma trilha pequenininha 5 minutinhos Atrás do Do abrigo Abrigo 4 Né Dizem Não sei se é verdade Que essa pedra Pega sinal de wi-fi Deve ser brincadeira Pessoal Wi-fi não Sinal de celular Deve ser brincadeira Pessoal Bom Vamos lá Vamos curtir Valeu E aí Na baile da Porra Embaixo Mais leia Uma fechita por aí Lá Bem adiante São Gonçalo Aqui Essa é a trilha Por trás do Abrigo 4 Que está bem ali Aqui em cima Pedra do Sino Muito legal Essa trilha Muito legal Meio Valeu Muita Venda Tem Teresópolis Nossa Norte Três Picos Aqui embaixo Dentro Meu Deus Legal Legal É Era 25 minutinhos Vou chegar nessa trilha Aqui Bora Bora De trilha Vamos chegar lá Finalmente Vento É a tradução Três e dedos E aí Já começou Três e dedos E aqui embaixo, ali embaixo, verde, panorâmica aqui, ali embaixo, descalabrado, dentro de nossa senhora, dedo de Deus, cabeça no peixe, sabedoria, aqui, três ordens, três ordens, três ordens, pôr de sol, realizada, aqui, essa pedra, 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 275 metros, temperatura montada e baixa, até agrandar, previsão para baixo de 5, na cidade, daqui, embaixo, essa pedra, aqui, essa pedra, aqui, bizim aqui, sem baineltas, sem bairro tem, esse hy lavoro, que tem sempre, que miss isso, isso é uma pedra, Obrigado.